Boa tarde, estamos lá com o Vale Urgente, dessa terça-feira, 27 de junho de 2017. E não para, né? A polícia não para, cada dia é uma ocorrência diferente. E é assim que o Brasil funciona. A impunidade, a falta de segurança, a polícia faz o que pode com o recurso que tem, e os políticos, essa novela que você acompanha na televisão todos os dias. Os destaques de São José dos Campos, uma família foi feita refém durante um roubo à residência com retenção de vítimas no bairro 31 de Março, zona sul da cidade. Em Santo Antônio do Pinhal, a polícia ambiental encontrou animais silvestres em cativeiro e armas de caça. Poxa, pelo amor de Deus, né? Chega gente que vive trancado. Ninguém gosta de viver trancafiado, né? Pegar esses caçadores, colocar eles atrás das grades para ver se eles vão gostar. Deixa o bichinho viver, né? Eu sou contra prender o animal, deixa ele viver. As árvores, a mata pertence aos animais, são livres. Eles sobrevivem lá, colocam para vender. O ser humano quer fazer dinheiro em tudo, né? Esses caras atrás das grades, isso sim. Mas infelizmente isso não chega à prisão, né? Em Caçapava, o BAEP, mais uma vez, prendeu uma quadrilha que roubava residência. Parabéns ao BAEP. Em São José dos Campos, isso foi o destaque, né? Eu estive lá, inclusive, para conversar com o delegado a respeito disso. Uma família que foi feita refém, o bairro 31 de Março, é a Zona Sul. Cinco pessoas. Feitas de reféns. Arma. E aí que nós descobrimos, depois que a polícia militar chegou e fez a prisão, que nós descobrimos que essa arma não era, ou seja, as armas não eram verdadeiras, né? Esses homens invadiram a casa, renderam os moradores, no momento em que eles se preparavam ali para os seus afazeres, né? Para bater um papo, sentando, conversando. O cidadão chega em casa, ele quer bater um papo com a família dele. E esses indivíduos entraram e levaram vários aparelhos eletrônicos. Prepararam tudo para sair. Mas você vai conhecer essa história, vai entender um pouquinho dessa história. Laptop, aparelho DVD, videogame, televisão. Depois, tudo isso vai vender lá na Zona Sul, na feira, aquela feira que tem lá na Zona Sul. O doutor Reinaldo Sheck está preparando uma aí, hein, pessoal? Eu acho que tem que acabar com isso, né? Se tem quem compra, vai ter quem rouba. Isso é fato. Eu quero conversar aqui com o delegado titular do Terceiro Distrito, o doutor Reinaldo Shecka, que eu tenho um carinho especial por ele. Já foi diretor da Siretran, sujeito de uma responsabilidade impressionante. E ele está à frente do Terceiro Distrito. É uma área complexa, que compreende toda a região sul ali, inclusive Campos dos Alemães, Dom Pedro, enfim. Mas ele está lá com a equipe dele fazendo acontecer. Doutor, explica pra gente, boa tarde, o que aconteceu, como os indivíduos entraram e como a polícia militar conseguiu chegar, né? Há tempo de prender esses indivíduos, doutor. Houve um roubo à residência, quatro indivíduos adentraram no imóvel, fizeram uma família toda de reféns. Em dado momento, uma das vítimas conseguiu, através do seu celular, acionar o seu namorado em São Paulo. Este, por sua vez, acionou a polícia militar, que esteve pelo local e conseguiu prender em flagrante. Esses quatro indivíduos, um maior e três adolescentes, e eles estavam com tocas ninjas, são violentos. Os adolescentes vão ser apreendidos, encaminhados à vara da infância e juventude, Fundação Casa. E o maior está sendo autuado também, preso em flagrante. Olha, obrigado, doutor Reinaldo. Deixa eu ver se eu consigo falar aqui agora com o tenente Calderaro, do 46º Batalhão, onde o coronel Ulisses é o comandante lá, né? Coronel Ulisses, que é o chefe que comanda essa galera toda do 46º Batalhão. Boa tarde, coronel. Muito obrigado aí pelo carinho, né? E o coronel Ulisses, ele foi do Corpo de Bombeiros muitos anos, tem um respeito muito grande por ele. E ele destinou aí o tenente Calderaro a falar um pouco mais sobre essa ocorrência pra gente. Eu gostaria até de saber se essas armas, elas eram de verdade ou apenas simulacro. Eu acho que eles tentaram roubar essa família toda com simulacro. Mas a população tá tão temerosa que qualquer movimento brusco, né? Eles já, porque tiraram as armas do cidadão, você pega e põe o dedo embaixo da camisa, você já deixa o cidadão de bem, preocupado e amedrontado. Tenente Calderaro, boa tarde. Boa tarde, Tony Brede. As viaturas foram acionadas pro local, houve cerco à residência e foram detidos aí os quatro indivíduos que estavam praticando o roubo. Eles iriam evadir com vários objetos da família, levando veículo, motocicleta. Com eles foram apreendidos dois simulacros de arma de fogo. A ocorrência tá em andamento ainda pelo terceiro DP. Muito obrigado ao Tenente Calderaro, obrigado de verdade, Tenente, por essa parceria, né? E era isso que o senhor trouxe a informação que eu queria. Trata-se de simulacro de arma de fogo. Ou seja, arma de brinquedo, de mentira, sei lá, entenda como você, telespectador, quiser entender. Não era uma arma verdadeira. E os indivíduos foram levados pra delegacia à disposição da justiça. Eletrônicos que seriam levados por eles. Estavam tentando, mas a polícia chegou a tempo. Três laptops, dois aparelhos DVD, um videogame, um televisor e sete celulares que você acompanha nas imagens aí. Tudo isso foi conquistado com o suor dos proprietários. Aí chega um espírito de porco desse e faz um negócio desse sem ofender os porcos, né? Em Santo Antônio do Pinhal, uma denúncia anônima levou a polícia ambiental a encontrar aves mantidas em cativeiro e armas também. Arma de fogo, né? Que é utilizada pra caça. Quando avistaram a chegada da viatura, ficou todo mundo alvoroçado, né? Então, a viatura conseguiu chegar até a casa e localizar a arma de fogo. Essas armas calibre 28, que são utilizadas pra caça. Essa casa aí que a gente tá falando que a polícia chegou, que fica no bairro do Lagiado. Um morador que estava nesse local notou a presença desses indivíduos, entraram em contato e a polícia conseguiu chegar até o local. Mesmo os indivíduos não estando lá conseguiram fugir, esse indivíduo já foi localizado, ou seja, foi identificado e chegar até ele é uma questão de tempo. Na parte externa dessa propriedade foram encontrados pássaros, trinca-ferro e uma gaiola, eu acho, né, Luiz Eugênio? Eu acho que é uma gaiola que encontraram lá, não é? Pra prender os bichinhos, né? Lamentável isso, né? E armadilhas preparadas pra pegar esses pássaros. Após uma revista pelo local, foram encontradas mais aves da fauna silvestre e esses caras vão ver agora o quê? Conseguiram aprender? Esses caras foram presos ou foram ouvidos e liberados, hein, Eugênio? Não, Tony. A polícia chegou até o local, um homem que era o dono da casa conseguiu fugir. Ele foi identificado no caso, mas na casa não havia mais ninguém. Então a polícia apreendeu esses itens, os animais, as armas, inclusive animais já mortos, que também são da fauna silvestre, animais que não podem ser caçados e esse homem está sendo procurado. Eles encontraram esta espingarda, né, Luiz Eugênio? Calibre 12, né, de dois canos. Eu falei que era calibre 28, hein, de caça é 28. Calibre 12 já é arma pra matar. Ela sabia disso, né, a calibre 12 é uma arma que eles utilizam lá onde vivem os elefantes pra derrubar elefante. Então é uma arma, eles utilizam aquele tranquilizante. Alguns até matam também, né, que é proibido isso mesmo lá onde vivem os elefantes, que é uma extinção isso, né, mas eles usam a calibre 12 pra derrubar elefante. Dois canos, dez cartuchos intactos, um facão e uma lanterna, provavelmente pra sair à noite caçando, né. Parabéns aí à polícia por esse trabalho realizado, a polícia ambiental, estreitar o relacionamento aí com a polícia ambiental, porque tem que proteger, né, a fauna, senão onde a gente vai parar? Nem os pássaros, nem os bichos estão tendo sossego. Ser humano é uma raça ferrada, hein, tem ser humano que infelizmente não merece, é o que eu falo aqui, né, não merece viver. Bom, deixa eu dar um recado pra você importante aqui e falar de uma solução pra você que não quer mais enfrentar as filas do SUS. Ninguém aguenta mais, eu sou testemunha hoje, pra se ter uma ideia, né, um conhecido da gente foi pra fazer uma consulta, ele ficou uma hora e meia na fila e não foi, não passou pelo médico. Por quê? Porque a saúde infelizmente é assim, né. E pra você sair dessa fila é simples, quem precisa aí de excelentes médicos, e o melhor de tudo isso que eu tô falando é pagar um preço justo, que cabe realmente no seu orçamento. A Clínica Médica Consulta do Povo chegou em São José dos Campos pra inovar e facilitar a sua vida, trazendo grandes especialistas pra atender você e toda a sua família, além de fazer os seus exames, vacinas, tudo isso em um único lugar. A Consulta do Povo possui equipamentos de última geração, como tração, raio-x digital, ecocardiograma, todos os exames laboratoriais, então você não pode ficar parado no tempo, não é verdade? Não pare, vá agora já marcar a sua consulta. Você pode fazer isso pelo site www.consultadopovo.com.br ou pode fazer pelo telefone 3904 9060. E você também pode ir até lá, que os médicos estão lá, só espera um clínico, por exemplo, não os especialistas, mas os clínicos estão lá te esperando pra você ser atendido e cuidar da sua saúde todos os dias. Você não pode ficar de fora dessa família, não é verdade? Eu já faço parte e convido você a vir com a gente. Hora da gente tomar uma aguinha, porque a gripe chega por conta da baixa temperatura e aí se você não se cuidar, você vai ficar embaixo do cobertor uma semana. Aqui não, Chechênia. Show gripe! Chama o intervalo que eu volto já.